Nós temos mostrado aqui no seu jornal que, além da Comissão Nacional da Verdade, vários outros núcleos foram formados pelo país para resgatar o que aconteceu durante a ditadura. Um deles é o Centro de Memória do Grande ABC, formado por militantes e trabalhadores que resistiram à ditadura. E é sobre a atuação deles que eu vou conversar agora com o Aparecido de Faria, que é economista e coordenador executivo do Centro de Memória do Grande ABC. Boa noite, Cid. Bem-vindo mais uma vez ao seu jornal. Obrigado. Bem, antes de mais nada, qual que é a sua avaliação sobre o relatório final da Comissão Nacional da Verdade? Eu acho que foi um grande passo, mas eu penso que ficou devendo. Porque quando a presidenta fala que temos que reconciliar com as forças, isso eu acho totalmente equivocado. Eu acho que torturador, fascínio, assassino não pode ser anistiado. E aí estão querendo, inclusive, condenar os perseguidos políticos duas vezes. Já foram presos e torturados, querem julgá-los novamente. Isso eu acho um absurdo. E no final das contas, você acha que o trabalho feito pela Comissão vai trazer, de fato, à tona uma solicitação, uma coisa mais firme no sentido de punir aos torturadores? Eu acho que precisa trazer, inclusive, a compressão da própria sociedade, porque não pode continuar, terminar agora. Quer dizer, para esse trabalho da recuperação da memória tem que ser contínuo e permanente. E como é que está sendo feito o trabalho de resgate sobre a ditadura que é feito por vocês no Centro de Memória? Nós já realizamos a colete de mais de 160 horas de gravação com militantes políticos da época da ditadura do ABC. E o material é um material bruto. E aí vamos trabalhar esse material. E a partir de fevereiro de 2015, vamos lançar, semanalmente, um videoclipe de 1 minuto e 50, para que, principalmente, os jovens possam ter noção de que foi a ditadura militar. Dos depoimentos? Dos depoimentos. O que mais chamou a atenção? Chamou a atenção, principalmente, tem a história do padre Rubens Chaceró, que foi um padre guerreiro da Vila Palmares. Ele foi preso cinco vezes, foi torturado. Fizeram roleta russa com ele, o Friuli fez roleta russa. Então, a história dele é marcante. E o Centro de Memória do Grande ABC lançou o livro Para Que Nunca Mais, que tem relatos sobre a ditadura militar de outros países, inclusive, do Cone Sul. E são depoimentos que foram feitos num seminário organizado pelo centro, foi isso? Foi feito um seminário em maio do ano passado, ditaduras no Cone Sul, 50 anos depois, em memória dos 50 anos da ditadura brasileira. Com a participação de representantes dos países do Cone Sul. Aí tivemos figuras extraordinárias, como o Hugo Branco do Peru, o sobrinho de Alende, o Pascal Alende do Chile, o Hugo Branco, o Fernando Lugo do Paraguai, que foi presidente da República. E aí é um livro inédito, porque traz um pouco a posição política e ideológica daqueles que existiram na ditadura militar no Cone Sul. Então, um livro como esse não existe. É o primeiro que está saindo no Brasil e aqui no ABC. Vencido, e nesse trabalho que foi feito, o que mais chamou a atenção nas ditaduras entre os países? Quais as semelhanças? O que mais chamou a atenção? O que mais chamou a atenção foi a hegemonia das Forças Armadas. As Forças Armadas exageram de maneira correlata e com uma posição central, a partir do apoio dos Estados Unidos em todas as ditaduras. Então, com a Operação Condor, que trucidava militantes de países e outros países, é um pouco exemplo disso. Eles foram muito solidários entre eles em termos de trucidar a esquerda. A esquerda, se fosse unida com as Forças Armadas, nós teríamos dado os passos maiores. Mas foi terrível essa coisa que mais chamou a atenção no livro, que foi a Operação Condor e o papel das Forças Armadas nisso. Cido, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao seu jornal e até uma próxima. Obrigado.